Bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco. E aí, beleza? Hoje vocês não vão me ver porque o foco do vídeo é essa preciosidade aqui, vou tentar erguer um pouco mais a câmera. Se mexer um pouquinho, desculpa aí, é porque ela tá num tripé meio mole. Vamos lá, seguinte, o foco do vídeo é essa preciosidade aqui, essa coisa antiga, é o câmbio do G27, meu segundo volante, meu primeiro volante foi o G25, aí uns três anos depois eu comprei o G27. Ele tá meio baqueado aqui já, ó, tá sem aquela coisinha de metal que tinha aqui na frente, mas ele tá funcionando lindamente. E qual que é o meu objetivo com ele? Meu objetivo é transformar esse câmbio num câmbio sequencial, ele não é, ao contrário do G25 que já vinha de fábrica, porque esse aqui não, esse aqui é só um câmbio H. Inclusive eu troquei essa, eu não sei o nome desse negócio aqui, mas eu troquei essa belezinha, ó, o original era isso aqui, aí eu coloquei essa aqui que é mais apropriada da Cockpit Extreme, como vocês podem ver aqui. Aliás, uma coisa importante pra falar, tudo que tá aqui eu comprei com o meu dinheiro, paguei o preço normal, preço cheio, não teve desconto, não teve nada, tá bom? Então não é propaganda, é só eu compartilhando a minha experiência mesmo aqui. Eu acho que eu nem sei se vai funcionar, eu espero que funcione, afinal eu paguei um pouco caro pelas peças aqui. Mas vamos lá, o que eu vou precisar então? Desse câmbio aqui, óbvio, do câmbio do G27, isso aqui, essa manopla, manopla é o nome disso aqui, né? Essa manopla aqui não é obrigatória, mas ela é boa porque ela deixa o formato do câmbio mais apropriado pro câmbio sequencial, tá? Pra fazer esse vai e vem aqui. Vamos precisar disso? Vamos precisar desse adaptador, essa aqui é a parte mais importante, deixa eu ver se foca. Foca, foca querido, foca. Foca, isso, focou, mexeu, mas focou. Isso aqui ele vai fazer o que? Ele vai transformar essa entrada aqui do câmbio do G27, ó, a gente coloca aqui, numa maravilhazinha aqui USB. Mas vocês devem estar vendo que isso aqui é USB FEMI, eu vou precisar então de um cabo extensor macho, macho, nas duas pontas, pra eu ligar aqui e vou ligar até o meu computador pra fazer a conexão certinha. Antes disso, a gente precisa transformar esse câmbio num câmbio sequencial, porque até então ele é um câmbio H. Pra isso, tem alguns outros meios pra se fazer, mas o mais fácil que eu achei, eu tô velho já pra ficar fazendo muita gambiarra, o mais fácil que eu achei foi comprar essa gambiarrazinha aqui, esse breguenetezinho aqui, na Cockpit Extreme também. Aparentemente é fácil, tá? Eu acho que ele vem até com uma, espero que seja uma borrachinha reserva aqui, acho que é uma borrachinha reserva, e vamos ver como que a gente consegue fazer então, tá bom? Ó, ele já vem com a chavinha, é só, vou colocar aqui, tentar não perder elas, porque eu sempre perco essas belezinhas aqui. Aparentemente vai ser só disparar, fusar, talvez eu tenha que tirar a manopla também. Se tiver que tirar a manopla, depois eu tiro. Vamos ver como que tá aqui. É, eu acho que eu vou ter que tirar a manopla. Ó, a gente tira a manopla, tira essa coisa esquisita aqui, e agora vamos colocar esse negócio. Aí, é assim, ó. Óbvio, né, era só eu ver aqui. Ele é bastante intuitivo, não tem muito o que fazer, tá? Aqui, ó, olha que beleza. Dá pra ver já que ele já tá com a resistência pra voltar pro centro quando a gente der o comando pra mudar de marcha. A gente coloca essa belezinha de novo aqui. Não é a coisa mais bonita do mundo esse câmbio aqui, mas ele é bastante funcional. E aí tá, ó. Resistência muito boa pra aumentar. Pra reduzir. Muito legal, muito bem feito. E aí, então, como eu disse, agora é só a gente pegar isso aqui, da FF Sim Parts. Quem vende isso aqui é um rapaz que ele chama Alex Belão. Procura Alex Belão, 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 no Facebook. Beleza? Então, vamos pegar um cabinho que a gente tem. Ó, o cabo que precisa é esse aqui. Tá vendo que ele é igual nessas duas pontas? Por quê? Porque uma a gente vai ligar aqui, uma USB normal, e a outra a gente liga na USB do computador. Então, ó, ligado na USB do computador, é isso aqui que vai aparecer. Vou tentar ser o mais estável possível no controle do mouse aqui. Olha só. Spark Fano Pro Micro. E aí, pessoal, é o seguinte, ó. Funcionando tudo bonitinho, tudo instalado aqui certinho. Eu vou colocar no acerto core isso aqui, porque é o que eu tô com mais fácil acesso. A gente vem nas configurações aqui, ó. Pra aumentar a marcha, input. Pra diminuir a marcha, a gente coloca... Ó, vou fazer de novo aqui, ó. Aí, pra aumentar a marcha, a gente joga pra baixo, já apareceu ali. Configurar aqui, pra diminuir a marcha pra cima, já apareceu ali. Agora, vamos testar numa... Num carrinho aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Acho que tem seis marchas. Pra diminuir. Então, ó. Óbvio que eu não vou conseguir dirigir e trocar de marcha e filmar ao mesmo tempo. Mas tá aí, ó. Ó, vamos lá. Ó. Terceira marcha. Quarta marcha. Muito legal, cara. E a resistência que dá aqui, ela é muito boa também. Ela não dá um estralinho que eu achei que fosse dar, mas não tem jeito mesmo, porque é um elástico que tá ali, né? Cês viram como que é. E aí, pra diminuir, ó. Quintas, quarta... Terceira marcha. Não tem erro, não. Espero que tenham gostado. Ah, uma coisa. Interessante. Além disso, você ganha... Você meio que ganha uns botão box aqui, ó. Porque todos esses comandos aqui, eles funcionam também. Quer ver? Se eu quiser vir aqui no controle, ó, e colocar pela... Por exemplo, ó. Pra passar o freio pra frente. Se quiser colocar esse comando aqui, ó. Aí, ó. Agora tá o botão 8. Ó, o botão 8. Vou colocar aqui, ó. Eu quero que agora aqui, esse aqui, que tá com o mouse, seja pra passar o... Pra trás. Olha só. Não sei se vai dar pra vocês... Se eu focar as duas coisas ao mesmo tempo. Pera aí, que apertei o botão errado. Ó. Meu dedo aqui, apertei, configurou. Tá vendo? Então eu tenho um button box, um mini button box aqui também, que eu tenho certeza que vai servir no iRacing, no R-Effector 2, no Assetto Corsa, no Assetto Corsa Competizione. Então, além de ganhar o câmbio sequencial em si, a gente ganha também um mini button box ali, que sempre faz alguma diferença na hora de colocar todos os comandos. Beleza? Então é isso aí, pessoal. A gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.